Jogar em um servidor de progressão fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-PVP. Summer Update 2022, Guilom Proma e Marapur. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas e 100% atualizado. Bozes e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubisot.com Ok, quem que é o cara? É o Lord Pony? Quem que é o cara, Ghost? Ele mesmo, hello! O que serve esse aí? Hello, Vera, o Alice. Ô, Ghost, manda os coen aí. Eita porra, menaço em Egg. Olha lá, coelho. Qual que é o valor do Egg? Qual o valor? Qual que é o valor que eu vou passar pra ele? 100k? Tá, vamos dar aqui. Ok, vou mandar pra ele. O Lord Pony, 100 mil tibicões. É, rapaz, é o txalowismo que você é cara, tá? Ó, Lord Pony, 100 mil tibicões, menaço em Egg. Oi. Ó. Ó, ó. Ai, para aqui, tá? É, mano. Coiteira, tá? Prontinho, ó. Ele mandou aqui. Prontinho. Tá? Valeu. Thank you. Valeu, Pedro. Peguei o ovo dele. Mandei os coenhos pra ele. Toma o ovo aí. E seja feliz. Zidras. Clica, botou o direito. Deus me livre. E aí, rapaz. Apesar de intermédia, sabe, hein? Cola aí. Ele dá a pena de 100% confiança na comunidade aí, tá? Ó. Charlovinho feliz, ó. Ó, como é que ele tá. O bicho até feliz, ó. Vai ter todas as montarias e todos usados do tibia. Intermédio top. O gringão que vendeu pro 100k aqui tá felizão também. Tá geral feliz, filho. Geral feliz aqui, ó. O maluco que vendeu pro 100k de TC. O maluco aqui que pagou 100k de TC. Eu que ganhei o intermédiozinho. E, ó. Bom pra todo mundo. Tá de intermédia, sabe. BDAP, é nóis. Acesse agora. Link na descrição. I can't. E por que você não vai estar bem? E por que você nunca vai ficar bonito? Todos vão estar em.. Todos vão estar em... Todos vão estar, eles vão estar em.. Eles são sólidos de baixo! Não, não. Quanto? Eles eles fazem um golpe. Eles morrem, não, i eu estou. Eles morrem! Eu morrem! Eles morrem! Ei, vocês morrem! Eles morrem muito! Eles morrem no time! Nós precisamos lutar de um golpe no time! Eles morrem no time! Oh f**k Wow, quando eu não preciso descanso, ele f**king descanso WAIT F**k, sim Eu quero a Soul Bleeder Eu quero a f**king Soul Bleeder Meu Deus Ah, mano Eu tô tomando, eu tô tomando, eu tô tomando Caralho, eu não consigo puxar o vinho Tá não, oh, sai pro Norte, sai pro Norte, sai pro Norte Confia Norte-direita, Norte-direita, Norte-direita Vai, vai, Norte-direita Oh, que morto, porra Oi Mano, f**deu, f**deu F**deu, calma aí, calma aí Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Sabia que ele ia cair na minha Cara, eu sou um gênio, mano Na moral, se eu não sou um gênio nesse jogo Eu não sei o que eu sou, mano Eu sou um gênio Gênio, bugado Não tem como não, mano Nossa, caralho Tá de sacanagem que eu morri nisso Não, não, tá de brincadeira, viado Espera aí, espera aí do lado de fora Que eu tô mutando Nossa, eu não acredito, viado Vou clicar, mano Vou clicar, vocês são muito chatas, né, velho Vai Pelo menos você tentou Ai, cliquei, mano O que que muda, velho Aqui, ó Pronto Prove, improve Não me conta, tá? Mas pode olhar por aí se você quiser ver se eu consegui ou não Vamos ver, vou clicar Boa, caralho Isso Isso é a parte do não spoiler Não me dá spoiler Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus